Uma imagem aqui na Jovem Pan para ela, Vera Magalhães, a nossa comentarista. Bom dia, Vera, tudo bem? Bom dia, Tiago. Para você, para todo mundo aí no estúdio, para aqueles que nos ouvem e nos assistem nesta bonita manhã de quarta-feira. Ô, Vera, bem cedo hoje na sua coluna, quando estava lendo a sua coluna, você fez uma análise que a escolha de auxiliares por parte do juiz Sérgio Moro mostra um desenho da justiça todo voltado para asfixiar financeiramente o crime organizado. Como é que vai funcionar essa estrutura? E vai dar resultado o que diz a sua bola de cristal, Vera Magalhães? Pois é, a gente já apostava nesse caminho, né? Quando o Moro foi indicado e quando ele deixou claro que procuraria replicar alguns dos mecanismos que funcionaram com bastante sucesso na Lava Jato, também na sua experiência no Ministério da Justiça, Tiago. Agora, a escolha dos auxiliares corrobora essa intenção do ex-juiz, do futuro ministro. Primeiro, ele indicou a Érica Marena, que trabalhou com ele na Lava Jato, para comandar um dos departamentos que devem ter função mais importante na justiça, segundo me dizem pessoas próximas ao Moro, que é o Departamento de Recuperação de Ativos. Esse departamento vai ter um status de secretaria, vai ter muita autonomia e muito poder sob o Moro. A Érica Marena vai jogar muito perto do que foi anunciado ontem como o novo número 2 do Ministério da Justiça sobre o Moro. Luiz Pontel, também ele, oriundo da Polícia Federal. Os três trabalharam juntos, não só na Lava Jato, como no caso Banestado, aquele que foi uma das origens da Operação Lava Jato, lá atrás, no governo Fernando Henrique. Não foi tão bem sucedido quanto a Lava Jato, mas serviu de piloto para algumas das práticas posteriores. Uma das coisas que não foram tão bem sucedidas na época foi justamente que eles não conseguiram fechar essas torneiras que irrigam financeiramente os esquemas do crime organizado. Então, eles já fizeram isso com os doleiros, com as empreiteiras, com as offshores na Lava Jato. Eles conseguiram rastrear o caminho do dinheiro, fechar esses acessos por meio, muitas vezes, de colaboração judicial com outros países, colaboração com os ministérios públicos desses outros países e também com instituições financeiras. É essa expertise, essa engrenagem que eles pretendem replicar na Justiça, fazendo novos acordos, acordos com outros países, agora tendo o governo como lastro, tendo o governo como fiador, que dá mais peso, confere até mais amplitude para esses acordos, Thiago. Então, ele tem esse braço de estrangulamento financeiro do crime, que vai atuar pari-passo com o outro, que é o braço de atuação mais efetiva no controle das fronteiras, no controle da segurança urbana e, para isso, ele nomeou um general, um general que foi, inclusive, candidato ao governo do Ceará pelo PSDB, o general Guilherme Teófilo. Ele vai atuar nessa área de segurança pública. Então, juntas, as duas áreas vão atuar no combate ao crime organizado, tentando asfixiar financeiramente o duto que alimenta, por exemplo, em organizações como o PCC, que tem uma atuação no Brasil, tem uma atuação em presídios, mas tem uma forte presença internacional, também, por meio de uma sofisticada rede de financiamento e de envio de recursos para o exterior. É isso que eles querem fazer um torniquete, fechar, e, com isso, começar um combate mais efetivo, também ao narcotráfico, não só ao crime do colarinho branco.